Sou Sherry Spitz e esta é minha escola. Estes são meus amigos. E esta sou eu. Isso mesmo, eu, Mariana Chimenez. A atriz de novelas Mariana Chimenez assumiu a voz da protagonista Sherry Spitz na nova série da Fox Kids Sorriso Metálico. Uma experiência nova para ela. Pois é, eu nunca dublei antes na minha vida. Pois é, primeira vez. Quando uma principiante, Mariana dá um show no microfone. Eu tenho certeza que ela gostaria de você se você mudasse algumas coisinhas. Número um, você não tem ideia de como você é forte. E número dois, são suas maneiras a mim. É, número dois, aproveita. Tem uma arte, tem todos os macetezinhos que eu estou aprendendo. Ela confessa que se identifica com a personagem de Sorriso Metálico. Eu tive péssimas experiências com aparelhos. Sabe que eu usei aparelhos desde os meus seis anos de idade. É só uma foto de energia pronta para ver seus lindos brecats. Ih, eu preciso. Muito ruim, né, aparelho, né? Machuca a boca, incomoda e muda a sua fisionomia. Você fica meio feia, meio torta. É engraçado. Eu não posso sair com uma água e com isso na boca. Agora, coitadinha, ela sofre muito com esse aparelho. Eu falo sempre sobre questões, questões do cotidiano de um jovem, de um adolescente, com seus conflitos, as suas birras e os seus caprichos e as suas descobertas. Quem é mais legal? Isso mesmo, sou eu. E sabe que eu me identifiquei muito. Acredito que as crianças, os adolescentes, os jovens, assim como eu, também vão se identificar. Então, ó, fiquem ligados, não percam Sorriso Metálico com a minha voz aqui na Fox Kids. Distribuição Fox Kids Parece que eu estou sonhando com alguém que nunca existiu Cuidando da aparência Quem é que nunca sentiu? Eu sei Um sorriso metálico sorriso Eu sei É muito esquisito Eu sei Um sorriso metálico Versão brasileira Master Sound Eu sei Um sorriso metálico sorriso Eu sei É muito esquisito Eu sei Sorriso metálico Eu sei Sorriso metálico